Você me disse que pra ser bom brasileiro Tem que ir ao ensinheiro para ter o que contar Você me disse que conhece a Alemanha Transa a Itália, terra a Espanha, me nasceu pra viajar Eu só conheço o meu Brasil, sou patriota Porém não deixo idiota por desse jeito pensar Por isso agora preparei sua defesa Me responda com clareza o que eu pude perguntar Você já viu os pantalais de Matosso Se não viu fazer seu moço para ter o que falar Você conhece a verdadeira Maracinha Que tem por nome Brasília, nossa bela Brasília Você já sabe que o jandadeiro do Norte Dança com seus braços fortes, com as suas a calma Fiquei sabendo que nos nós vem da guerra Vem aqui na minha terra pra poder se abrigar Quero que saibas que o meu Brasil querido Sorrento tem recebido gente que botou no lar Fiquei sabendo que a gente tinha parecida Nossa eterna mãe querida, divinosa pessoa Tem muita gente julgando o bradão de fome Querendo manchar o nome do meu torrão verdadeiro Seu apetito caliente, espio de sangue Em minhas meias, nobre sangue E torno pro Brasil Aqui nós temos liberdade todo dia Porque a democracia domina a minha nação Aqui se ouve, ouve, quer que você esteja Melodia, certamente a natural do meu sertão Temos tambista e futebol em nossa praça Mostrando que a minha raça é destenida e farolim Quero cantar, quero gritar eternamente Viva, 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 para sempre Minha pátria, meu Brasil